Para preparar um cappuccino tradicional, serão necessários café Vitale em grãos, xícara de cappuccino da Vitale, temper, opcional, leite integral de qualidade, chocolate em pó e canela num polvilhador, pitcher e perfex. Vaporeze o leite e deixe descansar. Extraia um expresso curto na xícara grande. Polvilhe o café com chocolate. Cuidado para não exagerar. Um pouco já é suficiente para dar o sabor à bebida. Faça movimentos circulares com o leite, para que ele volte à sua consistência original. Despeje o creme na xícara. Encha até a borda da xícara, sem transbordar. Polvilhe canela sobre o creme a gosto do cliente. E aí Legenda Adriana Zanotto